Não há dúvida de que as oportunidades que nós estamos agora vivenciando no Brasil abrem uma porta ainda maior para a cooperação entre as economias brasileiras e chinesas que são complementares, como sabemos. Eu vou falar um pouco sobre a retomada do crescimento no Brasil e as oportunidades de investimento que hoje acontecem e que cada vez mais são claras no país. Em primeiro lugar, é um país de uma área muito grande e muito diverso, não só em termos econômicos, em termos climáticos e, portanto, oferece também grandes oportunidades e, principalmente, em áreas de infraestrutura devido à sua dimensão. Uma das coisas que não é frequentemente analisada no Brasil, sobre o Brasil, é o fato de que, do ponto de vista de mercado consumidor doméstico, o Brasil já é o oitavo maior mercado do mundo para vendas dentro do país, do país mercado doméstico, logo, abaixo da França, acima da Almoçada da Itália. É importante mencionar, e eu vou entrar nesse assunto um minuto, que o Brasil passou por um período de recessão devido a uma série de questões de ordem política, e mudança de governo, de políticas econômicas, mas que esse é um processo cíclico que já está em recuperação muito forte e muito dinâmica, e eu vou mostrar isso. É importante dizer que o Brasil já esteve, inclusive, numa posição acima da França, com o tamanho do mercado, e a tendência pela taxa média de crescimento no Brasil é que volte a disputar a posição do Reino Unido. Portanto, é um país que tem um mercado doméstico muito sólido. Muitas vezes se conhece o país do ponto de vista de capacidade de exportação, de commodities, de alguns outros minérios também, etc., commodities agrêcolas, ele ou outro item específico de tecnologia. Mas, na realidade, o Brasil é um país amplo, diverso e com um mercado, hoje em dia, substancial e já um dos novos do mundo. Agora, o presidente Temer, que vai falar em seguida, que ontem tomou posse permanentemente com o presidente da República no Brasil, tem alguns pilares básicos da sua proposta econômica, que nós estamos aqui trazendo ao conhecimento possível dos senhores. Em primeiro lugar, é assegurar um ambiente macroeconômico estável. O Brasil já teve essa oportunidade no passado durante muito tempo, houve um período de instabilidade recente, e agora o primeiro grande movimento é assegurar a estabilidade da economia brasileira, começando por restaurar o equilíbrio das contas públicas, que foi a raiz principal desta instabilidade da economia brasileira. Segundo, reduzir o tamanho do Estado na economia brasileira. O Estado brasileiro tem crescido muito nos últimos anos e nas últimas décadas, atingindo um tamanho que passou a ser ineficiente como agente propulsor do desenvolvimento e começou a ser um agente que demanda recursos cada vez maiores da sociedade. Portanto, este é um processo já iniciado. Existe para isso um projeto muito ambicioso de concessões na área de infraestrutura, de privatizações de empresas estatais, de vendas de ativos, visando a aumentar o nível de eficiência da economia. Implementar reformas estruturais de maneira a aumentar a produtividade e a competitividade da economia, fortalecer as agências regulatórias para que o mercado funcione de uma maneira justa para todos e promover um ambiente que os negócios tenham condições de prosperar e as empresas de crescer. Como resultado de tudo isso, principalmente das propostas de ajustes fiscais, que foram muito bem recebidas e são muito importantes nesse estado da economia brasileira, uma proposta que assegure que a dívida pública brasileira se estabilize e passe a ser controlada. E uma das medidas mais importantes foi exatamente uma que estabelece um teto para o crescimento das despesas públicas, de uma maneira que as despesas passam a cair como percentual do produto bruto brasileiro. É importante mencionar, portanto, que isto tem gerado já muita confiança na economia, seja a confiança dos industriais, a confiança dos serviços, dos empresários dos serviços, a confiança dos consumidores e a confiança do comércio. A reta de crescimento da confiança nos últimos meses é pronunciada e significativa. Como nós vamos ver, ali, por exemplo, no gráfico da esquerda, isso atingiu um ponto mínimo aí ao redor de abril deste ano, mas a partir daí houve um crescimento muito importante, já dentro da expectativa deste governo e das medidas que começaram a ser anunciadas e implementadas por este governo. Os ativos brasileiros, como, por exemplo, o mercado de ações e os títulos do governo brasileiro, passaram a ter ganhos substanciais. E nós podemos ver em verde que a retomada dos preços dos títulos do governo brasileiro tem uma trajetória ainda mais consistente, que não sujeita, evidentemente, às flutuações naturais das cadeiações. Portanto, aqui temos um crescimento sólido. Vamos olhar agora a questão do crescimento do produto. Isto é, olhando aqui, desde 2001, para que todos tenham uma visão, qual é a taxa de crescimento anual do produto interno bruto brasileiro. Nós temos aqui 1,4% em 2001, cresce em 2002, volta a cair, mas dentro das oscilações naturais do ciclo econômico, nós vamos ver que, de 2004 e diante, até 2008, o país cresceu a taxas a uma média de quase 5% ao ano. Que na China não é algo que chama a atenção, mas certamente em países fora desta região é uma trajetória de crescimento muito forte e impressionante. Nós tivemos, em 2009, o efeito da crise de crédito subprime americano, que impactou fortemente o Brasil, principalmente através dos canais de crédito, colapsou o crédito no americano e isso levou para uma queda do crédito para os países da emergência em geral, principalmente aqueles que estavam muito conectados com a economia americana, e foi o caso do Brasil, mas voltou o país a crescer e recuperar esse tempo perdido de 2009, um crescimento já muito forte, já taxas praticamente chinesas, eu diria, de 7,5% em 2010. A partir desse período, nós tivemos um período de decréscimo de taxas de crescimento e, finalmente, de recessão. Qual é o resultado, qual é a razão disso? Por que o país passou por este período? Razão muito simples. Foi aplicado no país um tipo de abordagem macroeconômica por um governo que acreditava fortemente em uma presença muito forte do Estado brasileiro e com a expansão das despesas públicas, etc. Isso gerou uma desconfiança muito grande pela sustentabilidade das contas públicas brasileiras do futuro e uma série de outras questões, o que fez com que o desempenho da economia começasse a cair e isso fosse agudizado depois, quando ficou claro que aquele governo não se sustentaria, ele poderia estar sujeito a um processo de impeachment, o que terminou acontecendo e foi confirmado, de fato, no dia 31 deste mês, esta semana. Portanto, tudo isso fez com que a economia brasileira voltasse depois de muito tempo, depois de várias décadas, para um processo de recessão, com uma queda de 3,8% no ano de 2015 e 3% no ano de 2016. Portanto, este foi um processo que o país viveu, mas a boa notícia é que as causas de tudo isso foram repetidas. Isto é, o novo governo assumiu um processo histórico do Brasil, totalmente democrático, presidido pela Suprema Corte brasileira, dentro das normas constitucionais, de julgamento amplamente divulgado e que fez com que a confiança dos agentes econômicos, dos consumidores, passasse a retornar rapidamente. As previsões são de um crescimento já de 1,6% em 2017, 2,5% em 2018, mas com a tendência de crescimento. E por que eu mostrei esses dados anteriores para todos? Por que eu fiz questão aqui de mostrar dados que vêm desde 2001, para mostrar a todos o potencial do crescimento da economia? Quer dizer, o fato dos dados crescerem, seguram as previsões, numa recuperação de 1,6% em 2018, 2,5% no ano seguinte, não quer dizer que vai parar. Porém? A tendência histórica do Brasil, pelo potencial do crescimento do país, é ter taxas substancialmente maiores. E vamos trabalhar para fazer as reformas fundamentais para que o Brasil volte a ter taxas de crescimento ao redor de 4% ao ano, em média, como já teve no passado, anos em que, em média, cresceu acima de 4% e, em alguns casos, a média se aproximando de 5%. A mesma coisa, podemos olhar sobre o total do investimento com o percentual do produto. Nós temos aqui, desde 2001, a mesma coisa. Tivemos um ajuste no ano de 2003, quando o país sofreu uma mudança de governo importante, quando existiam muitas dúvidas sobre o compromisso deste governo com o funcionamento dos livros de mercado. Felizmente, o governo adotou uma postura que surpreendeu positivamente nos mercados. O país, então, voltou a crescer e os investimentos voltaram a crescer. De 19,3%, chegando aí a um pico em 2013, de 20,9%. Evidentemente, que são patamares importantes para os países latino-americanos e países daquela região do mundo, não necessariamente percentuais elevados comparados com os percentuais que existem aqui nesta região, mas são percentuais que permitiram e são suficientes para o Brasil atingir uma taxa de crescimento substancial e substantiva e que, de fato, faça com que haja um aumento, gere um aumento do grande mercado do consumo.